E agora chegamos no momento que a gente mais gosta, né, Nath? Eu adoro. Vamos brincar com o nosso convidado? Vamos! Ó, eu peguei aqui e meio que inventei essa brincadeira agora, então eu que vou ter que comandar, porque não dá pra nós três brincarmos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vou dar um papelzinho pra vocês. E eu quero que vocês escrevam aí. Eu sou o gênio da lâmpada. E vocês podem fazer um pedido bem importante pra vocês. E eu não preciso saber, tá? Pode... Tá. Qualquer coisa? Qualquer coisa, vocês podem pedir qualquer coisa. O que vocês pediriam, hein? Pensa aí, pensa aí, vocês aí em casa. O que vocês pediriam? Não vale pedir, tipo, ah, eu quero ter pedido pra sempre, né? Ah, não, não. Tem que pedir uma coisa. É um pedido, você falou. É um pedido, né? Não é um pedido pra sempre. Mas não tem que ser coisas materiais, né? Pode ser coisas materiais. Mas não precisa. Pode ser o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Dobra. Dobra bem aí, tá? Dobra pequenininho. Deixa aí com vocês. É bem importante esse pedido de vocês. Então, deixa guardadinho aí. Tá bom. Então, ó, vou deixar mais um pedido, então. Tá? O gênio tá bonzinho hoje. Então vai ter só mais esse pedido. Só mais esse? Mas pode pedir. Quer comentar? Depois, depois. Acabaram os pedidos, fechou? Fecha aí. Vocês revelariam esse pedido? Revelariam? Sim. Revelaria também. Tá bom. Mas vocês estão com muita sorte hoje. E aí, o gênio bonzinho deixou cada um pedir mais uma coisa. Olha que maravilha. Vocês podem pedir três coisas. Então é a última. Capricha. Terceira coisa? Pô, pediu coisas bem boas? Pode pedir. Será que tem nesse papel, né? Pediu? Aham. Eu não tô conseguindo pensar terceira ainda. Olha. Guarda aí. Isso aí. Tira até daqui o padrão. Deixa aí seus pedidos. São muito importantes. Dobra pequenininho. Olha o tamanho dos papéis. Não tem problema. Sabe qual é o número um, dois e três aí? Não. Não? Tá bom. Eu sei que é que ele separa por ordem. Não, mas tá bom esse tamanho. Tudo bem. Então, segura aí o pedido de vocês. Mentaliza eles, tá? Que vocês... Isso é muito importante pra vocês? Nossa. Muito. Daria a minha vida. Tá. Muito importante. Tá bom. Não precisa mudar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Beleza. Então, imagina como a nossa vida é cheia de altos e baixos, imagina que por algum motivo a vida deu uma passada de rasteira, como às vezes acontece, e ela falou, devolve um dos pedidos, que esse não vai se realizar. Então, eu gostaria que vocês olhassem pro papelzinho de vocês e sabendo que a vida não vai realizar um desses pedidos, qual que você abre mão? É pra te dar? Pode dar. Pode por aqui, ó. Esse é seu. Certo? Tudo bem? Ficar com esses dois? Dá pra ser feliz com esses dois? Sim. Dá? Fui feliz até hoje. E aí, a gente vivendo a nossa vida, sabe que a gente tem altos e baixos e de repente a vida deu uma rasteira e falou, tem mais um que vocês vão ter que abrir mão. Não vai ter como realizar. Ó, entregou rápido. Aí, eu acho que eu dei errado. Só pra ter certeza se eu dei errado. Não, não dei errado, não. Fechar. Abriu mão? Aham. Certo. Esse é o pedido que vocês ficariam. Daí, o que eu quero saber é se o que ficou na mão de vocês foi a primeira coisa que vocês pediram. Foi. Foi? Ah, abri aí. Você pode ler? Pode. Eu falei uma família com filhos. Tipo assim... Só que eu pensei que esse era um pedido importante, mas eu pensei que os outros dois, tipo assim, ajudariam bem mais esse daqui a se realizar. Sabe o que eu escrevi? Leio. E aí, vocês podem compartilhar, só se vocês quiserem, o que vocês abriram mão? Pode ser? Eu pedi pra ganhar o prêmio Nobel, que é só um sonho da minha vida. Se eu pudesse escolher qualquer coisa, eu gostaria de ganhar um prêmio Nobel. E o outro, nunca mais ter que me preocupar com dinheiro. Ter dinheiro suficiente pra que isso nunca mais fosse uma preocupação na minha vida. Top. O meu, ó, escrevi. Saber o que vai acontecer nos próximos dez anos. Tenho uma curiosidade. E o outro era ver meu avô mais uma vez, que ele é falecido já. Certo. E aí, a hora que a gente vê isso, né? Eu acho muito interessante, porque o que fica, né? Olha o que fica. A gente deseja prêmio Nobel, a gente deseja, enfim, várias coisas na vida. Mas eu acho muito legal um exercício desse, porque o que fica na nossa mão no fim é a família, né? Aham. Ah, sim. Porque eu pensei assim, cara, tipo... Posso ter... Exato. Mas é uma coisa que é o dia a dia, né? Sim. E eu acho que muito das coisas que a gente faz é por família, na verdade. Ah, sim. Tipo, ah, por que a gente quer ter dinheiro? Por que a gente quer se desenvolver, ter uma carreira de sucesso e tal? É pela família, né? É, se não tiver... Tipo, ninguém sozinho quer ter essas coisas. Você tem muito dinheiro e não ter com quem gastar, não ter, tipo, com quem compartilhar, não... Ter como dividir, né? Isso é família, né? Tipo assim, família é o valor mais importante de todos. Eu acho também. Muito legal. Boitão Aça. Estou feliz. Adorei a brincadeira. Gente, obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.